Nesse episódio do Mende Arena, falamos com o Eduardo Lima, co-fundador e CEO do Educa, plataforma online de educação líder na América Latina. Acompanhe. Hoje a gente está aqui com o Eduardo Lima, co-fundador e CEO da Educa, plataforma de educação online. Edu, obrigado pela sua presença. E queria começar perguntando para você o que você fazia antes de empreender. Fala o seu histórico um pouquinho. Legal, Léo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Miguel. É um prazer estar aqui. Bom, a minha história é engraçada. Hoje, uma empresa de educação, mas tanto eu quanto o Robson, meus sócios, nós somos engenheiros, formamos juntos na PUC Minas, Engenharia de Automação. A gente buscou caminhos bem diferentes, mas eu tinha sempre na minha origem uma inquietação muito grande com relação a desigualdades e olhava para aquilo. Falei, cara, educação é um caminho para mudar as coisas no longo prazo, para transformar as realidades das pessoas em longo prazo. E eu pensava assim, putz, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com educação, com projeto social, com alguma ação, ou mesmo como empreendedor de educação no modelo de escola, de franquia, etc. E é engraçado, depois, pegando o gancho do Jobs, quando você olha para trás e, de repente, você junta os pontos. É muito engraçado, porque isso acabou. Hoje, putz, eu já tenho uma escola, isso é muito legal. Mas a minha trajetória iniciou na engenharia, mesmo como técnico, trabalhei quase 10 anos na indústria. Mas eu comecei a me empreender, a empreender com a internet em 2007. Eu já tinha uma inquietação, já queria me lançar aí no mundo do empreendedorismo. Então, meu primeiro empreendimento foi um e-commerce. Na verdade, era uma franquia da Neomercato, de e-commerce. Foi em 2007. Aprendeu muito. Aí eu convidei o Robson para ser meu sócio, lá para o final de 2008. Foi uma experiência muito legal do universo do marketing digital. O nosso papel como franquia era divulgar os produtos na loja. Era uma marca própria, a gente recebia comissão pelas vendas. E pela nossa experiência com marketing, com engenharia, por ser exatas, até o marketing de engenheiro. A gente fazia uns banners, os banners mais feios da internet, mas a gente trabalhava com números, com métricas. Então, fazia muito teste A-B de banners, banners que vendiam mais, que tinham melhor CTR, que tinham melhores taxas de conversão. Então, foi uma experiência muito bacana durante aproximadamente uns dois anos. A gente se aprimorou em técnicas de marketing, de performance pela internet. Era muito engraçado. O Robson, ele estudou muito nessa época. Ele viu um fenômeno de banner blindness. Se você olhar num portal, isso em 2007 tem muitos anos, hoje já mudou bastante. Hoje é mais blindness ainda, mais cego ainda. Exatamente. Mas você pensa na época, ainda até hoje, o que é um retângulo colorido piscando na internet? É banner e você simplesmente, seu cérebro apaga aquilo e passa batido. Então, a gente fazia banners estáticos, muitas vezes sem cor, com a fonte do portal e era muito legal. Bom, isso foi uma experiência super legal para nós. Foi a nossa imersão no mundo digital. Mas a gente queria mais, queria ter um negócio próprio. A gente queria explorar possibilidades de forma mais independente. A gente lançou uma plataforma, o Marketplace, de cursos. Isso já em 2009. Então, foi a primeira experiência em termos de educação à distância. Foi muito legal. Foi uma experiência super bem sucedida também. Foi nessa experiência que a gente recebeu o primeiro aporte de investimentos da Monachis Capital. Foi muito legal. Marketplace líder. Mais de 40 mil cursos. Mais de 20 mil professores. E a gente aprendeu muita coisa explorando esse conteúdo e conversando com os usuários. A gente viu, putz, o que é legal, o que é que funciona. Nessa plataforma, tinha muitos cursos gratuitos, mas os cursos pagos, ticket baixinho, em torno de 20, 30 reais. E era muito legal, porque era a primeira experiência das pessoas com educação à distância, da maioria delas. E o que a gente aprendeu sobre essa experiência? O que eles gostavam, o que não gostavam? Por ser uma plataforma aberta, não tinha muita curadoria. A gente não fazia curadoria. Era uma curadoria do próprio mercado, através de avaliações. Usuários faziam ratings dos cursos. Então, isso foi super legal. Mas pesquisando com esses usuários, o que é que eles queriam, o que é que eles gostavam. E a gente começou a perceber isso lá para 2011, por aí. Na época que a gente começou, ainda usava muito pouco vídeo. Tinha muito pouco vídeo disponível. Então, a plataforma, basicamente, convertia cursos em PowerPoint, muito texto. Tinha narração de slides, tinha alguns vídeos, mas a maioria era conteúdo textual. E as pessoas já estavam muito se acostumando, já tendo banda larga entrando mais forte no Brasil. Eu quero vídeo. Eu quero aprender em vídeo. E eu quero aprender com um especialista. Nessa plataforma, tinha professores de todo quanto é tipo. Caras que tinham, sei lá, 50 cursos de áreas diferentes. Era um fenômeno interessante. O cara, o produtor de, literalmente, um fazedor de... A gente chamou ele até de copiador. Porque é um profissional que, cara, ele via que conseguia ganhar dinheiro com isso. Ele fazia compilações de materiais na internet, nem sempre de sua autoria. Mas foi uma experiência super legal. E a gente começou a ver, bom, temos que fazer adaptações no modelo para fazer com que ele atinja uma escala maior e tenha uma satisfação do usuário maior. Aí foi um embrião da Educar. Que a gente pode, já falando disso aqui, a gente aprendeu que eu precisaria trazer os melhores especialistas nas áreas do conhecimento e precisava fazer videoaula. Era um caminho para nós sem volta. As duas questões chaves. As duas questões chaves. Ter um cara que era especialista e ter videoaula. Entregar um produto de maior qualidade. A gente sempre olha, ainda olha muito hoje, para uma experiência de Senac. Porque tem uma outra questão importante nessa plataforma, que a gente via que, apesar de ter uma cauda longa muito grande, o maior volume de dinheiro, as pessoas consumiam mais conteúdo quando esse conteúdo retornava. Então, o ROI do investimento do curso era mais claro. E onde que é? Na profissionalização. O cara faz um curso, paga ali aqueles 20, 30 reais, mas esse dinheiro retorna mais rápido. Quando ele se torna um profissional mais capacitado para fazer alguma coisa específica, fazer alguma coisa específica e muito focado. É interessante que era um universo muito novo para nós. A gente que é da área mais de negócio, às vezes tende a achar que, putz, vão fazer curso para mim. E não necessariamente como oportunidade de mercado. Você tem que olhar para outros nichos, outros tipos de público. E a gente pegou muito um público um pouco mais classe C, um pouco BC, que já tem acesso à internet, mas que estava olhando aquilo ali mais como uma renda extra. Então, a gente focou muito na gastronomia e, mais especificamente, até na confeitaria. Tem muita gente na fotografia. Um dos cursos mais vendidos sempre foi na área de fotografia. O artesanato começou a despontar ali. Então, são pessoas que estão fazendo, a gente chama hoje, é o tipo de profissional que pratica o eu-preendedorismo. É o cara que ele... O solo-preneur lá. O solo-preneur, exatamente. Que legal. Que ele empreende em si só e consegue ganhar dinheiro trabalhando em casa, nas horas vagas. Então, isso foi muito legal e daí que surgiu o que é o embrião do educar. E aí você capacita esse eu-empreendedor a desenvolver o trabalho dele. Exatamente. Técnica, que eu ensino a ele, por exemplo... Fazer um bolo, fazer doces. Aí tem uma dona de casa que ela já está acostumada, já adora cozinhar para a família, ou às vezes já até faz alguma coisa para vender, mas como fazer um produto de maior valor agregado, um bolo de casamento, um bolo para uma festa de um noivado, de uma festa de 15 anos. E não só a técnica para fazer aquilo, mas todo o ferramental para ela calcular o preço de venda, para ela marketear como que ela divulga na internet o produto dela, como ela atende o cliente. Então, é todo o ferramental para ela, não só aprender a fazer, mas saber vender e ganhar dinheiro com isso. Ela vai virar uma boleira profissional, vamos dizer assim, uma confeiteira profissional. Uma coisa que está me quicando aqui na minha cabeça para te perguntar é o que você trouxe da automação para os negócios? Porque isso é uma das coisas mais faladas. Tem marketing automation, tem várias coisas que estão trazendo esses conceitos de automação para negócios e com maneira de dar escala. Você teve uma vivência na essência da automação, vamos dizer assim, mecânica. Você traz alguma coisa disso para o negócio de hoje? Eu acho que tem essas questões mais relacionadas a processo e mesmo software, isso a gente usa bastante. Mas tem um exemplo que foi bem legal, que aconteceu até agora, no meio desse ano, a gente passou por mudanças até mesmo dentro do nosso processo de produção. A gente, durante dois anos, cresceu absurdamente, num ritmo muito acelerado. E quando você cresce tão rápido, a gente saiu de uma empresa de, logo na inauguração da Educar, de 20 pessoas para 120 pessoas em dois anos. Então, quando você cresce nessa velocidade, não dá tempo de pensar muito, cara. Você vai, faz, faz, faz. A gente produzia um curso por mês, passou a produzir 40 cursos por mês, não dá tempo de fazer otimizado. Você faz o que dá para fazer. Os trancos e barrancos, sem processo. Sem processo, não diria, mas com processo, não o melhor possível. Então, a gente começou com um momento de empresa também, um momento de pensar o futuro, falar, cara, precisamos olhar para o processo. A gente estava gastando muito dinheiro, mais do que o necessário. E um dos projetos, que tem tudo a ver com isso, a gente fez um processo hoje de Full Automated Studio. A gente não tem ninguém dentro do estúdio. A gente trabalha com mais câmeras. Tem estúdio nosso que, às vezes, tem oito câmeras e duas ou três delas são operadas de dentro da sala técnica, com um operador, com um joystick, com um setup, ele já tem as câmeras pré-determinadas, tem movimento, tem zoom, tem pan. Isso foi muito legal, porque ele conseguiu fazer com que a gente tivesse uma estrutura de custo muito mais enxuta para escalar. É óbvio, tem todas as questões da própria qualidade da produção, cenografia. Então, a gente fez para que o processo de produção fosse mais sustentável para nós em longo prazo. Legal. E isso é uma das coisas que permitiu vocês escalarem com mais otimizados e tudo mais. E vocês se tornaram a principal plataforma online de educação profissional no Brasil, provavelmente. Ou na América Latina, que eu até vi algum... A gente é líder no México com um ano de operação. Legal. Então, você estava falando sobre essa questão do crescimento, né? Quais foram os principais pontos que vocês conseguiram endereçar que permitiram vocês escalarem dessa forma? É, eu acho que... O modelo de negócios, né? É, a gente... Talvez uma lição importante que a gente tem e a gente não perde ela, que é não ter medo de arriscar. E não ter medo de errar. Porque a chave para a inovação é você permitir que ela floresce dentro da empresa. Então, assim, já passou por diversas mudanças, né? Nem sempre tudo dá certo, obviamente. Mas quando você permite que a inovação aconteça e não penaliza o erro, isso acontece essas coisas fantásticas como aconteceram com a gente. Eu vou dizer, assim, a primeira grande inovação que a gente trouxe para o negócio foi a transmissão de cursos ao vivo. Que era um negócio que no Brasil praticamente não existia. Foi um grande dificultador para nós, porque a gente inicialmente trabalhava com produtoras terceirizadas, tentava encontrar um modelo que fizesse sentido. E a gente começou a ver algumas experiências lá fora, o Creative Life estava sendo muito bem sucedido nisso. A gente já estava gravando cursos e tem uma série de dificuldades. A gente está aqui produzindo esses vídeos, vocês têm experiência com isso? Tem vários desafios de fazer um vídeo na pré-produção, captação e pós-produção, que demorava muito. Eu queria fazer vídeos de seis horas, oito horas de duração. Então, como fazer isso de uma forma sustentável economicamente? Então, esse já era o primeiro grande desafio. E quando a gente começou a estudar a possibilidade de fazer ao vivo, tivemos uma resistência muito grande. Algumas pessoas dentro da empresa falaram, cara, não funciona o Brasil. Quem vai assistir programação ao vivo na internet? Isso não existe, banda não tem capacidade. E quem é? Não tinha tecnologia. Foi engraçado que nessa... Quando a gente tomou a decisão, cara, vamos fazer isso, a gente já tinha feito um trabalho com uma produtora, mas não ficou legal do jeito que a gente gostaria. Cara, vamos fazer isso aqui internamente. Eu comprei uma briga lá. A gente tinha 15 dias para montar tudo e colocar ao vivo um curso de Photoshop. E, cara, estudei para caralho, virei altas noites lendo um monte de material na internet. A gente encomendou câmera, switcher, todos os equipamentos necessários. Eu fui o técnico de streaming, o Robson, que é meu sócio, técnico de áudio, e o Renato, que hoje é o nosso COO, era o diretor de corte. Então, foi uma experiência muito legal que, cara, vamos lá. E a gente tem que internalizar, temos que aprender a fazer isso. E a partir daí foi treinar as pessoas e escalar esse modelo. E as negócios de fazer ao vivo é uma vantagem muito grande, né? Porque você elimina a possibilidade de errar, né? Porque tem que ficar bom já ao vivo. É, mas é o que é interessante. E aí, o vídeo já fica pronto muito mais. A quantidade de horas que você consegue produzir fazendo ao vivo é muito maior do que quando você faz gravar. Porque gravar o cara, ah, ficou ruim, vou começar de novo, corta aí e tal. Exatamente. Mas você sabe que é interessante, no nosso caso, tem essa questão do pré-planejamento. Isso é muito importante. A gente planeja muito um curso para ele entrar na frente das câmeras. Em geral, ele dura até cinco semanas de planejamento, quatro mãos, equipe de conteúdo do Educar e o próprio Expert. Mas na hora que vai na frente das câmeras, a gente permite o erro. Porque é interessante no processo de aprendizado do aluno que veja que, cara, o professor mostra. Que não é perfeito. Ó, tá vendo isso aqui? Não deu certo. Provavelmente eu deixei mais tempo do que deveria no forno. Então, tá vendo que eu cortei aqui a mais? Vou fazer de novo. Entendeu? Não é um negócio... Humaniza, né? Queimou o bolo, às vezes acontece. Que legal, hein? Isso faz parte. Eu fiquei curioso de ver. É aprendizado. Não é um negócio de, cara, um estúdio, você tem dez minutos para fazer, aqui tem que ficar perfeito. No nosso caso, cara, os cursos duram três horas por dia. Então, ele ensina passo a passo e pode ter erros. É claro que, na maioria das vezes, espera-se que um expert não tenha muitos erros ou não tenha tantos erros. Você deve ter cenas hilárias, né? Não, até é muito engraçado. É muito engraçado. E acontece, por ser ao vivo também, piadas, ou às vezes uma saia justa com alguém. Isso acontece, cara, é demais. Que legal. E fala um pouco do modelo de negócio da Educar. Vocês mudaram recentemente, está constantemente evoluindo, ajustando. O que você conta para a gente do modelo de negócio da Educar? Depois de, já vão fazer quase nove anos que eu estou empreendendo e a única certeza que eu tenho é que tudo vai mudar. Então, hoje eu já não tenho mais muitas ilusões de que as coisas são perenes durante muitos anos. Então, eu sou tranquilo quanto a isso. A gente criou uma cultura de adaptabilidade, de abertura à mudança lá muito grande. O modelo de assinatura foi um momento interessante que, assim, a gente usou a crise como uma oportunidade. Muita gente fala sobre isso, crise e oportunidade, mas nem todos conseguem efetivamente executar isso. A gente conseguiu executar muito bem. Considero que a gente foi super bem sucedido nessa missão, porque era um desafio muito grande para as pessoas, até mais do que para educar num momento desse de insegurança. Putz, eu preciso investir. Onde que eu coloco o meu dinheiro? E as pessoas vão escolher as caixinhas onde colocar o seu dinheiro. Então, a gente usou essa oportunidade de quebrar a insegurança das pessoas. Putz, agora você pode. Para vocês terem uma ideia, o ticket médio da Educar, por curso, era em torno de R$200. Então, a pessoa pagava R$200 para ter acesso a um curso. Tudo bem, para a vida inteira, o nosso era Lifetime Access. Mas hoje a Educar tem três planos, mas o mais barato é R$240 por ano para acessar, às vezes, R$150 cursos. É o plano que você conseguir, né? Todo o plano que você conseguir, algo que é NIT durante um ano, o nosso plano é de anuidade. Mas aí R$240 é o plano básico, ele escolhe uma categoria, mas a nossa menor categoria tem mais de 100 cursos já. Ou você paga o premium, que são R$360 por ano, é dividido em 12. Então, é R$29,90 por mês e tem acesso a 600 cursos. Para todas as categorias. Todas as categorias. Então, assim... E as pessoas vão mais por categoria ou vão no tudo liberado? É assim, são três planos. Um é duas categorias, que é o plano duplo. A maioria vai do meio. A maioria vai do meio. Não, não, até não. 40% no premium, 40% no básico e 45, né? Uns 10% vão no duplo. É bem distribuído, mas nas extremidades. E nesse aí, falando de modelo de assinatura, né? Vocês se inspiram em técnicas de tipo Netflix, Spotify e tal, para reduzir churning. E como é que funciona para vocês isso? É um exercício bem mais novo para nós, né? Porque, na verdade, o que aconteceu com essa mudança de modelo de negócio, basicamente, é construir uma empresa nova. Porque uma empresa de construção de cursos e venda de cursos é uma empresa. Uma empresa de assinaturas, onde o comportamento do usuário, ele é completamente diferente. É outra empresa. Mas, sem dúvida, os nossos benchmarks são as empresas de assinatura. Netflix, Spotify, a própria linda .com nos Estados Unidos. Aí, quais são as variáveis mais importantes? Claro, a aquisição sempre vai ser uma variável importante, trazer mais assinantes. Mas, com certeza, muito mais barato do que aquisitar é manter quem você já trouxe. E a gente monitora muito constantemente o uso. Então, assim, o que é o principal fator de satisfação de uma pessoa e garantir que ele vai se manter com a Educar durante muitos anos? É, cara, se ele está usando a plataforma, se ele está consumindo os cursos lá dentro. Então, essa é a principal variável que a gente monitora hoje. E padrões de uso, né? A gente sabe que a Netflix hoje tem mais de 100 perfis de usuários diferentes que eles monitoram. É muito impressionante. A gente está engatinhando ainda nisso, mas, com certeza, é o futuro para nós. E para o engenheiro, isso é fantástico, né? Você deve adorar tudo isso. É, um mar de possibilidades baseadas em números, né? Em estatística pura. Isso é muito legal. Esse nome de padrão de uso, uma coisa que um amigo meu me contou recente, que uma das métricas da Netflix para sucesso de uma série é a velocidade que ela consegue fazer o sujeito viciar e assistir tudo na sequência. Tipo, o cara não conseguir deixar de ver como se fosse uma maratona, de ver todos na sequência. Vocês devem ter... Acaba sendo um pouco parecido com a gente também. O nosso business é um pouco diferente, mas nem tanto. Porque o que a gente fala... O que é educar é especial hoje? O que fez que eu considero um dos principais fatores de sucesso da educar, em comparação aos players tradicionais de educação à distância hoje no Brasil? É que a gente foi muito bem sucedido em juntar educação com entretenimento. Então, o edutainment para nós é um dos elementos mais fortes. Por quê? Não é possível fazer alguém se viciar em algo que é chato, ou educação muito quadrada que você não consegue fazer com que o cara use com frequência. Educação, às vezes, você faz por obrigação. Cara, eu preciso de um diploma aqui para eu ter uma promoção de trabalho. Você vai e faz. Muitas vezes é um negócio chato, mas você está louco para acabar. Ou então, seu pai te obriga para você estar fazendo a faculdade ou um preparatório para o vestibular. No nosso caso, é para adultos. Então, o adulto já é automotivado, que ele tem que buscar aquilo para uma renda extra. Então, esse também é uma pegada importante. É o plano B que a gente chama. Educar é o plano B da maioria das pessoas. É o wannabe. É o cara que tem como hobby a gastronomia, o artesanato, fotografia e quer ganhar dinheiro com isso. Quer ter uma renda extra ou se profissionalizar. Então, é um perfil um pouco diferente. Mas eu não conseguiria fazer isso e viciar uma pessoa na educar se não tivesse um fator de entretenimento muito forte. A gente tem... Eu estava analisando até... Por exemplo, em um curso, o que vocês fazem para ter esse fator entretenimento? É assim, tem vários fatores. Tipo, o curso de cursinho, o cara é figura, conta piada. Um dos principais fatores é a seleção do próprio expert. Não adianta eu estar um cara muito quadradão, mas ele tem que ser um cara com muito carisma e que tem uma didática muito legal para conseguir manter as pessoas lá. Então, é um framework de escolha de expert que a gente, obviamente, vai afinando ao longo dos anos, mas que hoje funciona muito bem. A gente tem os caras que são... Eles viram ídolos. É a coisa mais impressionante. São famosos e são mini celebridades. São mini porque não fazem parte do nosso métier. Porque você vai hoje... A gente, às vezes, vai na FIPAM, por exemplo, que é uma das maiores feiras de panificação e confeitaria da América Latina. A gente efetivamente construiu celebridades. Pessoas que já eram famosas, já davam aulas, as pessoas adoravam, hoje elas têm o status de celebridade na área. O cara cobra patrocínio. O cara para. O cara para, é parado nas feiras, autógrafo, tira foto, selfie, não sei o quê. É um negócio muito louco, cara. Muito louco. Que legal. E uma coisa também aqui disso, por exemplo, o Netflix tem muito loop aberto, né? Você está acabando o episódio, já começa a plantar coisas para o próximo. Isso é uma coisa de storytelling, de marketing e tudo mais. Vocês usam esse tipo de coisa dentro do produto também? Assim, hoje ainda é muito recente, como eu falei, o business está nascendo de novo, então a gente começa isso. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está experimentando agora para 2016 é trazer o conceito de série, porque até então o conceito de curso, ele, cara, o curso tem início, meio e fim. Apesar da gente usar storytelling para as aulas, né? A aula tem início, meio e fim. Mas está contido em si. Mas está contido em si. Então, ele acaba as nove horas do curso, acabou aquele curso, o cara assiste ali, ele não tem efetivamente que continuar num outro. A gente começa a experimentar um modelo um pouco diferente, a gente está trazendo a Palmirinha, né? Ela começa agora dia 21 de janeiro. Vocês estão pegando pessoas bem famosas mesmo. Trazendo gente de TV, mas ela vai ser uma websérie. Então, inicialmente, quatro episódios, mas se funcionar... É, já saiu bastante na mídia, foi muito legal. Que legal. Porque ela é uma celebridade, né? Com certeza. E você talvez vai trazer uma clientela mais velha também. Gente diferente. Já traz público, né? Um outro cluster de público também. Um outro público, gente que às vezes está... Ainda não sabe que a internet é o caminho para elas. Você tem um sócio, né? Que é uma figura pública, que é o Bernardinho. Sim. Então, como que foi a seleção dele como sócio? Como vocês convidaram? E o que ele traz para a marca e para o negócio, além de ser um embaixador público? Foi muito legal essa história, né? Que a gente estava falando lá nos primórdios da concepção da Educar, que a gente gostaria de ter um embaixador, de ter uma personalidade pública. E quando a gente foi falar de nomes, aí de repente surgiu o Bernardinho na mesa, junto com o pessoal da Monachis. E a gente, na hora que entrou esse nome na mesa, a gente falou, cara, é perfeito. É um cara que tem um fit de valores, né? Mais do que só uma figura famosa que as pessoas respeitam, é um cara que ele incorpora valores que, no nosso entendimento, tem tudo a ver com o business. A gente, um negócio de educação, ele usa muito uma frase que até nem é dele, mas que representa muito o que ele acredita, que é a vontade de se preparar, tem que ser maior do que a vontade de vencer. E para uma pessoa que quer usar a educação como uma alavanca para melhorar de renda e para ter um futuro melhor, tem tudo a ver. Não adianta você querer achar que vai ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer ganhar, mas não quer se preparar para ganhar. Não quer pagar o preço. Tem que pagar o preço. Isso funciona super bem, é super legal. Quando a gente falou com ele sobre isso, ele, putz, adorou a ideia. Até hoje é um cara que é fanático pela Educar, é muito legal, ele fala. Parece que ele é fanático por tudo que ele escolhe fazer, né? Também, ele tem isso porque é dele, ele só se coloca a mão em negócios que ele acredita muito, ele não se vende, isso é um negócio muito legal também, por a gente estar associado a um número pequeno de iniciativas que ele coloca a mão. Mas toda vez que ele vem a São Paulo, a gente conversa, ele vai, encontrei fulano e ele estava falando aí do Caio. Ele é resplendido. Muito empolgado. Ele vai dar curso de vôlei? Ele já deu um curso para a gente de liderança, que é super legal. E agora a gente está com um contrato com a Unilever, cara. Vai ser, eu não posso revelar muitos detalhes ainda, mas vai ser super legal, cara. Vamos fazer em fevereiro. Legal. E aí viram conteúdos patrocinados. Conteúdos patrocinados. Aí só respondendo a pergunta, o que ele agrega, ele não é executivo, então ele é um sócio hoje da empresa, mas não participa das decisões de conselho, mas ele está sempre atuando, sempre busca informações e quer estar atualizado, recebe informativos, mas ele traz muito questões relacionadas a network, ele tem muito contato, consegue indicar profissionais e experts muito renomados e fazer pontos com empresas onde a gente teria mais dificuldade de entrar. Que bacana. Quais são os cursos com mais audiência, assim, no... O que são os best sellers? Cara, é muito engraçado, né? A gente costuma brincar que tem algumas palavras-chave que sempre funcionam com educar e até hoje isso se repete, né? Que é bolo, boneca, bebê e casamento. Então são palavras-chave que permeiam muitas das nossas áreas, né? Então aí tem bolo de casamento, é um negócio que, putz, se combina umas três ou quatro tags... Bolo de casamento que tem uma boneca bebê deve ser o mais vendido de todos. Muito legal. Não dá para dizer assim, ah, esse aqui foi um... Nossa, mas tem vários que são realmente muito legais nessas áreas. A gastronomia ainda é o nosso carro-chefe, especificamente confeitaria. Então tem bastante, tem muita audiência, é uma galera que é muito fanática e tem o profissional, mas tem também o hobby, as pessoas que adoram fazer isso como hobby. Você tem histórias, assim, de usuários barra alunos do educar que a partir de aprender com a tua plataforma, com o seu conteúdo, mudaram ou melhoraram suas vidas e você tem testemunhos ou coisas curiosas para falar? Tem vários, mas tem dois aqui que eu estou lembrando que são muito legais, né? Quando a gente começou vendendo curso ainda há um ano e meio atrás, a gente sempre analisava os usuários mais ativos que mais compravam e sempre, assim, todo mês eu fazia relatório de borde e tinha uma pessoa que saltava, assim, que era uma aluna Olga, hoje é até minha amiga do Facebook. Ela, um ano atrás, ou um ano e meio atrás, ela já tinha comprado 50 cursos. Eu falei, cara, essa pessoa, você sou um espião, né? Você é alguém da concorrência. Então tem um belo dia, por coincidência, eu pensei, cara, isso aqui deve ser fake. Que a gente tinha muito pouco tempo, tinha um ano de empresa, tinha poucos cursos, ela tinha comprado quase tudo. Aí eu, por coincidência absurda, eu estava no chat de um curso, que a gente, os cursos são ao vivo e tem um chat que a gente interage com os alunos, com a moderação e manda perguntas ao vivo. E eu estava lá monitorando o chat, vendo se tinha alguma coisa, algum insight, e estava a Olga fazendo perguntas lá ao vivo. Eu falei, Olga Chaves, eu conheço, acho que é a nossa aluna, tal, eu mandei uma mensagem para ela, ela me respondeu, eu falei, posso conversar com você, adicionei ela no Facebook. Aí eu liguei para a Olga, é uma mineira, aí eu falei, Olga, tudo bem? Eu estou vendo que você tem um comportamento legal, já comprou cursos aqui de várias áreas, aí ela contou a história dela. Eu falei, Eduardo, eu adoro educar, educar é demais, assim, vocês estão mudando a minha vida, eu sou cozinheira profissional, aposentada, então, assim, a gastronomia para mim hoje é um hobby, mas eu adoro, eu gosto para caramba, eu cozinho para a minha família, então, as coisas que vocês lançam são demais, eu adoro. A fotografia é uma paixão minha desde 20 anos atrás, então, eu adoro fotografia, sempre gostei como hobby para fazer fotos e para, né, uma paixão. E eu vi como vocês tinham artesanato também, que eu participo de um projeto social aqui no meu bairro, que eu percebi que eu podia ensinar as pessoas a fazer as coisas do artesanato para... Aí ela aprendia a educar e ensinar para ensinar. Então, assim, foi uma história fantástica. Aí ela falou assim, você não tem uma coisa de, vamos lançar uma linha aí de manutenção de carros, para aprender mecânica, tudo que você lança ela vai aprender, cara, muito legal isso. Aí você começou a estudar como você vê perfis similares, então, né, para replicar. Mas não é única, é esse que é muito legal. Igual a Olga, depois a gente começou a ver alguns perfis que tem uma... Que tem um padrão, cara. Essa persona chama Olga. Essa persona é a persona Olga. Que legal. A gente foi batizada. Mas tem outros casos que são muito legais, não são exatamente curiosos como o da Olga, mas gente que realmente, cara, encontrou na educar a alternativa para mudar de vida, né. A gente tem um vídeo muito legal que é do Aloysio, que é um jornalista de formação que estava pirando, já estava com pressão alta, estava com muito estresse. E a família dele falava com ele, você tem que ir para a cozinha, cara. No dia que você for para a gastronomia, você vai... Você vai se resolver. Você vai deslanchar. E o cara falou, não, mas como é que eu vou mudar de vida? Não existe isso, né? Eu tenho aqui minha carreira e tal. E ele começou a assistir os cursos da Educar, por coincidência, um de panetone. Ele conta lá no vídeo, né, que ele viu o curso de panetone, falou, cara, eu vou fazer, que é um sonho da minha esposa. Ele fez, gostou. Tipo, um parente pediu um encomenda, não, faz para mim também. É um primo e começou a fazer. Ele fez, no primeiro Natal, ele fez mil panetones para vender. E falou, cara, isso aqui é a minha vida. Virou e começou a fazer os cursos na gastronomia, se profissionalizar. E hoje tem uma empresa, né, dentro de casa, que é de família. Igual histórias como o do Aloysio, tem várias. Que legal. Como é que você vê o papel de empresas como a educar, no segmento específico de educação online, no Brasil, assim, como o impacto que você espera causar no Brasil? Legal, ótima pergunta. A gente, sempre me perguntam isso, o que eu falo é o seguinte, eu acho que a educação, ela está passando por transformações absurdas, mas ainda não se estabilizou, não se sabe, né, o que vai ser a educação daqui a 30 anos? Cara, ninguém sabe a resposta e quem sou eu, não vou fazer futurologia aqui, não sou um grande especialista no tema para falar. Mas o que eu posso afirmar é que tem muitas empresas experimentando modelos, aprendendo e construindo coisas muito legais e revolucionárias. E, para mim, a gente está nessa onda, no meio de uma revolução e de um momento de transformação muito legal e eu tenho certeza que a Educar está na crise dessa onda, ela está participando e fazendo a sua interferência, a sua influência nesse movimento. O que vai ser e como que a gente pode ajudar? Eu acho que a Educar já descobriu algumas coisas legais. Primeiro, essa questão de quebrar um pouco a impessoalidade, que uma das coisas, uma das grandes críticas das pesquisas, a ABED é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, ela faz censos anuais com os usuários, com os alunos da EAD e sempre sai, cara, qual é o maior calo? A dor do aluno da EAD é a impessoalidade. A EAD é do caramba, o cara assiste em casa, no horário dele, tem flexibilidade, não pega trânsito. E o que ele reclama? Cara, é impessoal, você não tem os seus alunos, não tem os seus colegas, o professor está longe. E a gente conseguiu quebrar muito isso. A gente quebra, em primeiro lugar, porque as nossas aulas são ao vivo, então o cara consegue mandar perguntas para o cara, é o principal professor da área, o ídolo dele, então o cara consegue interagir. E ele consegue interagir com seus pares, então ali é uma coisa muito movimentada. Mas mesmo que quando acaba o curso ao vivo, a gente conseguiu construir um, que também é um dos elementos especiais, que poucas empresas têm esse ativo hoje no mundo, provavelmente a Educar é uma referência nisso, que são as comunidades. Então a gente tem grupos de discussão, fóruns das pessoas que são apaixonadas pelos seus temas. Então são as maiores salas de aula, e não é turma, fiz uma turma de 30 alunos e eu vou com esses 30. Não, são centenas de milhares. Para vocês terem uma ideia, o maior grupo nosso é confeitaria, então eu tenho um grupo de confeitaria com mais de 300 mil pessoas. Nossa. Que estão interagindo. Um grupo dentro do site de vocês? Hoje ela é uma comunidade dentro do Facebook, é um grupo de Facebook, sob a nossa chancela, sob a nossa tutela. A gente vai trazer isso para a plataforma, um grupo mais exclusivo para assinantes, mas hoje é um grupo aberto, nem precisa ser assinante, nem necessariamente aluno da Educar, mas ele está interagindo com os conteúdos que a Educar tem para oferecer. Mas o que é mais legal é que é muito orgânico, então as pessoas estão ali tirando dúvidas, fazendo amigos entre elas. Não é o Educar nem os professores da Educar que direcionam, é uma coisa, uma troca muito rica. Acontece umas coisas muito impressionantes, uma pessoa está lá no supermercado, é uma boleira que a gente chama, a boleira está lá, ela tira uma foto de uma marca de leite condensado, meninas, essa marca vocês conhecem? Cara, passa cinco segundos, já tem 20 respostas, não, eu não gosto dessa marca porque ela endurece mais rápido, ah, esse aqui é muito melhor porque ela é mais barata. Conhecimento coletivo tácito, o poder de importância tácito. É muito impressionante. Aí tem, nesse grupo, tem umas coisas que são realmente muito incríveis. Pessoal, o que vocês acham do meu trabalho? Um fotógrafo mostrando o seu trabalho, críticas, aí o cara, putz, abre a exposição, está com pouca luz, essa edição aqui brilha melhor, no artesanato, né? Onde que eu consigo uma agulha tal para a minha máquina? É muito impressionante. Se vocês tiverem curiosidade, o menor grupo nosso tem, tipo, 150 mil pessoas. E aí está super alinhado com algumas coisas que eu vi até de construção das marcas modernas, né? Que as marcas modernas são aquelas que, na verdade, são grandes incentivadores de comunidade e, através dela, ela vende o seu produto, o seu serviço e tudo mais, né? E é o seu ativo, né? É um ativo fantástico. E é um negócio que... O texto do Chris Dixon, né? Chris Dixon, né? Que ele fala. Que é uma das referências muito legais. O investidor. Edu, e uma pergunta aí para o Edu empreendedor, né? Quais foram os desafios para você se escalar como empreendedor ao longo do crescimento da empresa? Porque sempre o limite é o limite do empreendedor, né? Normalmente, a cultura que se forma, as qualidades e os defeitos de uma empresa vem da liderança, né? Sem dúvida. Então, quais foram os seus desafios? É... Putz, eu vou falar aqui uma semana, né? Vou tentar resumir aqui. É difícil pra caramba. A gente... Estamos aprendendo muito até hoje, na verdade. Longe a gente tem também essa questão da humildade, porque a gente não é... Nunca foi, nem eu, nem o Robson, empreendedores profissionais, né? A gente viu que teve uma leva no Brasil durante alguns anos, 2011 até 2013, de profissionais que... Putz, MBA, que o cara... A missão do cara era construir uma empresa, muitas vezes copiando modelos lá de fora. A gente nunca teve isso, cara. A gente, né? A gente costuma brincar. Dois mineirinhos, né? Que estavam lá tentando fazer as coisas de uma forma meio desorientada, desgovernada, porque você tem... Na engenharia, isso eu acho que é uma grande deficiência do nosso país, a educação formal nossa, ela não coloca os fundamentos do empreendedorismo. Infelizmente, por mais que tenha alguma coisa ou outra, mas está longe de ser algo que nos prepara para esse tipo de desafio. Então, a gente vai aprender muita coisa na marra e a gente, né? Como eu falei, está longe de acabar essa... De falar que aprendemos tudo, né? Uma das coisas que talvez eu poderia elencar, assim, como uma das principais lições é, cara, sonhar... Sonha grande, porque sonhar grande ou sonhar pequeno, né? O Lema fala isso, sonhar grande ou sonhar pequeno, porque o mesmo preço custa o mesmo tanto. Então, sonha grande porque você só vai ser uma empresa grande se você sonhar grande. Se você sonhar pequeno, você vai estacionar ali. E como eu falei, a questão da inovação, cara. Não podemos ter medo de errar. Se a gente quer construir algo realmente grande, algo que realmente vai causar um impacto na sociedade, tem que ser com inovação e não dá para podar isso. Então, talvez eu diria que são as duas maiores lições. Muito legal. O que você poderia dar de dica para a gente sobre... Você cresceu muito, né? Contratou muita gente. Você falou de 10 ou 20 para 120. Isso. E também na questão de cultura da empresa e tal. O que você tem de aprendizado, de dicas a compartilhar, de coisas a fazer ou de coisas a não fazer, né? Se quiser compartilhar algum erro, alguma coisa que deu errado, mas nessa questão de time, né? De crescer e manter o time. Esse é um desafio muito grande, né? A gente está aprendendo na marra como fazer para que o crescimento não acabe com a cultura. Quando você tem uma empresa de 20 pessoas ou 30 pessoas, cara, está todo mundo ali e a comunicação flui muito mais. Está no olho, né? Todo mundo sabe. Às vezes você está falando que você não está olhando para isso aqui e a coisa funciona muito legal. A gente sempre teve uma cultura de muita transparência e de proximidade. Então, é espaço aberto, a minha mesa é no meio da mesa da galera. Então, isso é uma coisa que desde o início sempre foi muito forte para nós. Quando você cresce, você tende a burocratizar processos, a colocar muito mais reunião, o processo decisório ele passa por mais níveis. Isso é um perigo, isso aí realmente a gente começou a sofrer um pouco com isso, das pessoas sentirem menos parte das decisões. Isso é um negócio mais complicado. Uma das coisas que a gente tenta fazer é estabelecer comitês, então, para decidir coisas que são mais estratégicas, mas que você entende que na empresa tem pessoas que podem contribuir. Cara, traz essas pessoas, deixa com que as pessoas participem dessas decisões em torno de comitês. Isso é um negócio bem legal. Mas, cara, a primeira, o que eu acredito hoje que é uma das grandes forças da cultura da Educar é a transparência. Então, cara, tem problema, sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade. Mostra isso, traz as pessoas para o problema. pessoal, é isso aqui, a gente já passou por momentos em que, cara, eu tive que abrir caixa para as pessoas. Galera, o caixa da empresa é X, a gente está queimando Y, se a gente não mudar, a nossa empresa pode ficar em risco depois de Z meses. O que nós vamos fazer juntos aqui para mudar? Então, isso acho que foi uma das lições bem positivas. A gente começou a fazer reuniões de portas abertas, porque às vezes, quando você está num momento que está mais tenso na empresa, a liderança, muitas vezes, transparece isso. Quando você está tudo certo, está tudo certo, tudo feliz, vamos fazer churraso, um happy hour. Quando a empresa não está tão bem e normalmente sempre a gente passa por isso, tende ao líder, se não tiver um controle emocional muito forte, ele acaba transparecendo e as pessoas veem isso. E quando isso acontece, a gente começou a perceber que a porta fechada na reunião gerava uma tensão. Putz, o que está acontecendo? Então, putz, reunião é uma porta aberta e vamos lá. umas coisas pequenas assim que são interessantes. Muito bom. Que bacana. Edu, a gente está chegando na reta final, as perguntas finais, as clássicas do End Arena. Primeira pergunta que eu queria te fazer é que livro você gostaria de indicar para o público do videocast? Cara, um que eu li bem recente que é muito legal, recomendo muito fortemente para CEOs, mas mesmo para qualquer nível de gestão, para quem está em cargo de gestão, é o do Ben Horowitz. clássico, Hard Thing About Hard Things, esse para mim é sensacional, eu recomendaria. Eu não li ainda, cara. Você não leu? Acho que foi recomendado umas dez vezes esse ano aqui no End Arena. Também tem outro clássico que, assim, ele não está sendo, pelo menos eu não vejo mais falar tanto sobre ele, mas, cara, não dá para esquecer que é o Lean Startup. Lean Startup, tem que ler, esse é um, sem dúvida, interessante. você tem alguma lição que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma coisa, algum aprendizado, alguma dica? É, talvez, essa questão que é uma dica do Lean, que a gente aprendeu um pouco tardiamente e que eu sempre falo, qualquer empreendedor hoje que me pergunta, cara, o que você faria diferente ou o que você aprendeu ao longo do caminho que você não repetiria? Fazer grandes movimentos no modelo de negócio ou mesmo de investimento em uma empresa de tecnologia em features ou lançamento de produtos sem saber muito claro que isso é o seu usuário que está querendo. Porque a gente aprendeu isso the hard way, cara, vamos fazer, isso é legal, a gente acha que vai dar certo, a gente acha que isso é bom, mas, cara, tem que conversar com o usuário, tem que conversar com o cliente, ver se é isso que ele quer. Testar, né? E testar, na maioria das vezes, com um teste, AB ou mesmo com o focus group, a gente consegue validar a hipótese muito rápido. Na assinatura, a gente fez isso, foi um negócio muito louco, uma história bem curiosa, que os meus clientes não vejam esse vídeo, mas a gente, um mês antes de tomar a decisão final de migrar para a assinatura, era uma mudança muito radical. A gente saía de um ticket de 200 por curso que tinha recorrência para um 240 por ano, eu tinha que ter um número de assinantes tão grande quanto o número de compradores. E, cara, a gente lançou o produto para um beta, para um grupo beta, a gente ligou para muita gente, falou, tem esse produto, você... A gente fez muita pesquisa antes, então já estava embasado em pesquisa, mas a única forma de validar mesmo que esse negócio vai funcionar é pegando cartão. Então a gente falou, cara, nós temos que pegar o cartão para os caras dar o dinheiro. Porque é uma coisa ele falar, a gente ligava, nossa, sem dúvida, cara, isso é tudo, educar, se você fizer isso eu já vou comprar, mas outra coisa... Tem que responder com a carteira, não é com a boca. E a gente lançou um beta que a gente, obviamente, ia honrar com ele, mas, cara, não tinha nada no site, era uma página escondida que a gente lançou para um grupo e foi interessante que viralizou. Quando a gente mandou essa página, isso meio que vazou na comunidade, a gente tinha uma meta de ter 30 assinantes num espaço de uma semana, que já seria muito legal dado o tamanho da amostra, teve 500 assinantes. isso aqui... Começou a falar para o outro... Nas comunidades ainda, que você não... Foi muito legal. E é esse lance, conversa, testa e valida antes de xaviar. Para encerrar, a gente quer te convidar a fazer um desafio para quem está assistindo esse videocast. O desafio é o seguinte, alguma coisa que essa pessoa vai fazer que tira ela da zona de conforto e que ela possa começar a implementar esse desafio até o final da semana que vem. Então é um negócio que ela tem que entrar em prática, entrar em campo logo e que alguma coisa que você acredita que se ela fizer ela vai ficar melhor de alguma forma. Já sei, tem um ótimo aqui. Fazer até um merchan. Eu acho que vou desafiar você que está nos assistindo. Cara, faça um curso da Educar e aprenda a fazer um bolo, a fazer churrasco, a fazer alguma fotografia melhor. Eu tenho certeza que talvez não seja algo que vai te ajudar na sua carreira como empreendedor, mas vai te fazer um ser humano mais legal, mais criativo. A gente trabalha muito com essa questão manual e criatividade. É um desafio. Tem muitos cursos, a gente transmite ao vivo, gratuito, todos os dias, segunda a sábado e a assinatura também está para esses camaradas. Eu queria passar um link afiliado do Manger. muito bom. Eduardo, muito legal. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Bacana conhecer um pouco da... Espero ter contribuído um pouco da história. Sucesso pela sua estrada que tem pela frente de evolução, testes e crescimento. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.